Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Nossa Senhora! Tava bem melhor andar com a viseira aberta. Um que pega um vento aqui na careca do espitão, na barba do espitão, e outro que essa viseira tá podre de suja, meu! Caramba, eu não tô enxergando nada! E aí, gurizada, aqui é o Espírito! Tirei esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um vlogzinho andando de moto. A cidade, Porto Alegre, cidade do espitão, capital do estado do Rio Grande do Sul, a moto, uma Yamaha XTZ250. A Teneré! Ô louco, bicho! O cara desligou, o carro ligou aí atrás. Então, fica ligado! Galera, tô indo no Jardim Botânico! Ô louco, espitão, início de mês, início de semana também, o espitão indo no Jardim Botânico. Esse é um legítimo amante da natureza, vai lá ver as árvores, a natureza. Não, galera, na verdade eu tô indo ali do lado do Jardim Botânico, que meu irmão mora ali, tem que buscar uma encomenda, cara. A patroa fez uma encomenda com meu irmão. Meu irmão trabalha com auto-peças, mas também vende os produtinhos, meu irmão vende uns Natura, uns bagulho muito louco. Ele tira uma grana boa fazendo isso daí, meu. Paga a pensão do meu sobrinho, né, do filho dele. E tira uma graninha e vende uns produtos por fora. Meu irmão é muito vendedor, galera, sério. Meu irmão e meu pai, esse meu irmão do meio e meu pai são muito vendedores. Vocês não têm noção, eles vendem forminha de gelo pra esquimó, cara. Vendem geladeira pra urso polar, meu. Os caras são muito fera. E o meu irmão mais velho é mecânico, né. E o espitão é... careca, né. Bom, galera, eu tô indo ali no meu irmão, resolvi colocar o capacete com a câmera e gravar essa voltinha até ali. Eu não tenho trazido o Motovlogs, porque tá muito quente. Muito quente aqui em Porto Alegre. E são 30 e poucos graus e um calor abafado, saca? Um calor bem abafadão. Esse cara do Civic, ele vem acelerando, 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 acelerando e aí de moto tu passa todo mundo. Então eu não tenho gravado o Motovlogs por causa disso, gurizada. Inclusive eu comprei outro capacete, como vocês podem ver, se meu capacete aqui é preto. Não comprem capacete preto, tá? Só é bom pra andar no inverno, capacete preto. No verão, cara, tua cabeça parece que vai pegar fogo. É impressionante. Gurizada, atravessou a rua na corrida. Então eu comprei um capacete branco, com a frente toda de viseira, e naquele capacete eu não tenho câmera. Eu tenho andado de moto, tá? Eu tenho andado umas voltinhas de moto, mas não tenho gravado. Então hoje, como... Eu, na verdade, já fui no banco. Início de mês é isso, galera. Vida real é isso, tá? Já fui no banco... Ah, tu assaltou o banco, espitão. Não, não, aqui não é GTA V vida real, velho. Aqui é vida real mesmo. Eu fui no banco pagar conta. Início de mês tu vai no banco pagar conta. E faz uns corredorzinhos, assim, muito louco. Então fui ali pagar umas contas, e agora eu tô indo lá no meu irmão buscar essa encomenda. A patrô encomendou uns sabonetinhos, uns creme pra ficar cheiroso. E hoje também resolvi trazer o vídeo, porque hoje tem vento. Vocês estão vendo? Tem bastante vento, então tá gostoso. Tá delícia andar de moto. Eu quero saber de vocês, galera, como é que tá as férias, hein? Já tá acabando. Acho que tem gente que já voltou de férias. Aqui no Rio Grande do Sul, no meu tempo de colégio, voltava ali no início de março. Primeira semana de março. Mas a patrô me diz que semana que vem já tem colégio terminando as férias. Eu quero saber como é que foi as férias de vocês, meu. Janeiro voou, galera. Janeiro voou. Em fevereiro, 28 diazinhos, né? Hoje, eu tô gravando dia 6. Vocês devem estar assistindo dia 7. Galera, mais 21 dias. Três semaninhas. Já foi em fevereiro também. Já estamos em março. Correria. De acordo com o meu pai, é o São Pega, né, meu? Amanhã é dia de São Pega. Amanhã é dia de Trump. E janeiro passou muito rápido. Janeiro foi um mês muito bom, galera. Com relação aos números do canal. Eu quero agradecer vocês do fundo do coração mais uma vez. Eu fiz esse vídeo dos 600 mil inscritos esses dias, né? Mas eu quero agradecer. Janeiro foi muito bom, cara. Teve um crescimento de, acho que, 40 e poucos por cento em números de inscritos, né? Isso aí sempre com relação ao mês anterior, tá? Quando eu falo isso. Não é que o canal cresceu 50% em um mês, né? Então teve 40 e poucos por cento de crescimento de inscritos. Aumentamos o número de likes, o número de comentários. O número de dislike aumentou também. Mas não importa. É um feedback. O dislike também ajuda, galera. Por incrível que pareça. Quem é que lembra do Aruan aí? Todo mundo, né? Lembra do Aruan cortando a placa? Aquele vídeo dele foi recordista de dislikes? Não importa. Deu muito view. Naquela época ele chegou a ganhar 20 mil inscritos por dia. Porque o vídeo dele, mesmo tomando dislike, ele recebe um up do YouTube porque não deixa de ser um feedback. Então, o canal aumentou em like, dislike, é claro que eu não gostaria, mas aumentou um pouquinho, bastante nos comentários e visualizações também. Então, janeiro foi realmente bastante produtivo. Com relação à grana, nenhum youtuber fala com você sobre grana, né? Mas janeiro, normalmente, não é um mês bom de grana, galera. Vocês sabiam disso? Pois é. O Espitão abrindo o jogo para vocês. Janeiro é um mês que o CPM, que é o valor que é baseado em número de visualizações, dividido por aquilo ali e tal, mais ou menos quanto o youtuber ganha. Janeiro, normalmente, o CPM é baixo. É bem baixo. Dezembro é bom. Porque as empresas investem bastante em propaganda no YouTube, né? Agora, dezembro é bom. Janeiro é ruim. Tinha um motoqueiro no mesmo corredor que eu, velho. Deu uma fechada no cara. Foi mal, velhão. Foi mal. Desculpa. Eu achei que ele ia lá por fora. Então, agradecendo você sempre, né? Olha só, galera. A gente está aqui à frente da funcionária Honda, Zen Sul. E logo ali adiante é o Jardim Botânico, que por sinal, não sei nem se está aberto o Jardim Botânico atualmente. Porque o estado do Rio Grande do Sul está quebrado, galera. Deixa eu terminar, né? Então, janeiro, muito obrigado a todos. Quero saber como é que foi o janeiro de vocês, como é que foi a questão das férias, né? Eu não tirei férias. Agora, em fevereiro, eu quero ver se tira uns dias. Tem a questão do carnaval também. Quero ver... Olha! X6M, velho. Acelerando e coisa linda. Agora, em fevereiro, eu quero ver se tira uns dias. Carnaval, vou lá para a praia, passo uns dias com o pai e com a mãe. Agora, o outro assunto. Aqui na frente é o Jardim Botânico, ó. Estão vendo ali? Ó. Cheio de faixas. Estão vendo? Cheio de faixas. Sabe por quê? O estado do Rio Grande do Sul está quebradinho. O cara passou no sinal fechado, velho. Passou no sinal fechado, bonitão. Estava aberto para mim e se jogou por cima de mim. O estado está quebrado, galera. E a fundação Jardim Botânico está fechando, assim como outras fundações, cara. Infelizmente, no vídeo de hoje, que está hoje no canal, eu tunei a blazer. O pessoal falou, espitão, o pessoal usa a blazer aí na polícia. Galera, a polícia aqui, os carros, está tudo sucateado. Os caras estão prendendo. Os caras estão prendendo a bandidagem dentro dos carros, dentro dos camburões. Vocês já viram isso aí em Porto Alegre? Prenderam esses dias os caras numa lixeira, na frente do palácio da polícia. O estado do Rio Grande do Sul está numa crise lascada, galera. Lascada. E é isso, cara. Eu acho que o vlogzinho fica por aqui. Não sei quanto tempo deu. Está gravando ainda? Está, está gravando. A bateria, normalmente quando eu saio para gravar, a bateria deve estar fraca. Deixa eu ver. É, está com dois tracinhos, está bom. Estou chegando aqui na casa do meu irmão, um pouquinho mais para frente. Vamos buscar ali a encomenda. Resolvi trazer vocês, explicar para vocês que sim, eu tenho andando de moto, mas não tenho trazido tanto por causa do muito calor, porque eu comprei um capacete branco, não comprem capacete preto. Obrigado pelo mês de janeiro, foi fantástico em relação aos números, mas não foi tão bom com relação à grana. Mas não tem problema, não tem problema. A gente sabe que janeiro é sempre assim. Nenhum youtuber fala, mas é isso, cara. Janeiro cai bastante porque eu acho que as empresas investem menos em propaganda, né? O que mais? E a crise do estado do Rio Grande do Sul. Quero saber como é que foram as férias de vocês, como é que foi janeiro, quais são as expectativas para fevereiro. Quero saber como é que está a crise no estado de vocês. E espero que vocês tenham curtido essa voltinha, esse passeio de moto com o espetão. Chegando aqui na casa do meu brother. Era isso, gurizada. Peçam mais vlogs de moto, eu vou trazer sim. E vamos esperar dias um pouquinho mais frescos, assim, com esse ventinho, ou mais cinzentos, para eu trazer mais voltas para vocês. É isso, valeu demais. Deixa teu like se tu curtiu aí, te inscreve se tu não é inscrito, clica no sininho se tu já é inscrito, para receber notificações de vídeos novos. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. Eu estou perdido. Eu estou chegando aqui no caso do meu irmão. É aqui, é ali, é por aqui. Sabe que os mitos sem GPS é um terror. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Valeu.